Quando o assunto é evolução, entender de forma concreta como ocorre esse processo pode ser um desafio. A atividade Os Tentilhões de Galápagos, o que Darwin não viu, mas os Grants viram, explora a evolução através de seleção natural. Essa atividade evidencia que as chances de sobrevivência de determinados fenótipos, como por exemplo o tamanho de bico, são favorecidas por determinadas condições ambientais. A atividade interativa simula como pássaros com diferentes tamanhos de bicos conseguem se alimentar na natureza, sobreviver e, consequentemente, deixar descendentes ou não. Os fenótipos trabalhados nesse caso são o tamanho e os formatos dos bicos. Existe uma diferença no uso de recursos ambientais em função do tamanho e do formato dos bicos das aves. O contexto do jogo é o seguinte. Inicialmente, a abundância de sementes e a sua variedade devem oferecer condições de boa alimentação, tanto para os indivíduos com bicos grandes como pequenos. Conforme as rodadas vão passando, o cenário simulado passa a ser o de cada vez mais escassez de sementes grandes. Quando apenas sementes menores estão disponíveis, aves de bicos menores continuam conseguindo se alimentar, enquanto as de bicos maiores têm mais dificuldade. É como se ao passar das rodadas simulasse a sazonalidade, influenciando a abundância de tipos diferentes de sementes disponíveis para os animais se alimentarem. Os animais de bicos grandes ou pequenos têm aumento ou diminuição na população por conta da abundância ou escassez de alimento que eles conseguem comer, por causa do tamanho e do formato do seu bico. Veja que é possível trabalhar a hereditariedade, já que as dimensões dos bicos são herdadas. A atividade evidencia que fenótipos vantajosos em certas condições ambientais poderão ser desvantajosos em outras condições, ou seja, ser vantajoso ou não depende do contexto, do ambiente. Alguns conceitos que esse jogo trabalha e que estão no currículo em diferentes níveis de ensino são genética e evolução. Essa atividade facilita o entendimento do processo de seleção natural, engaja os alunos com o tema e trabalha outras habilidades, como agilidade e estratégia. E esperamos que essa atividade seja um sucesso entre os seus alunos. Música